O governador em exercício José Paulo Cairoli sobrevoou São Francisco de Paula na Serra Gaúcha para verificar os danos provocados pelo tornado registrado nesse domingo e prestar apoio aos atingidos. Cairoli, ao lado do prefeito Marcos Aguzoli, visitou o ginásio municipal de esportes que abriga as famílias afetadas e concentra o recebimento de doações. O tornado também atingiu outros 16 municípios. A defesa civil estadual segue fazendo levantamento dos estragos.